João Navegarei em Oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor eu navegarei em Oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor Espírito, Espírito que baja como fogo vem como em Pentecostés e jename de gozo Espírito, Espírito que baja como fogo vem como em Pentecostés e jename de gozo eu adorarei ao Deus de minha vida que me compreendeu que me compreendeu sem nenhuma explicación Espírito, Espírito Espírito que baja como fogo vem como em Pentecostés vem como em Pentecostés e jename de gozo Espírito, Espírito Espírito, Espírito que baja como fogo vem como em Pentecostés vem como em Pentecostés e jename de gozo Amém. 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 Amém.